Jabez, quem é esse Clarissa? Tá lá em 1ª Crônicas, no capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10. Eu vejo um homem que a história dele mudou por conta de uma oração, ou não de uma oração, mas do hábito da oração. Ele orava, ele invocava o nome do Senhor, e Deus nos chama para orar através dessa palavra. Amado ou amada do Senhor Jesus, eu quero dizer a você que você não pode ficar aí parado enquanto as coisas acontecem. Que você não pode ficar aí só se lamentando, só assistindo as coisas acontecerem. Deus está dizendo a você, reaja! Reaja! Porque eu quero usar você! Essa história aqui nos inspira muito. Diante de quadros da nossa vida que parece que nunca vão mudar. Você tem uma história na sua vida que parece que nunca vai mudar? Talvez você diga, não, eu creio que vai mudar, ok, eu sei que você crê. Amém, continue crendo. Mas eu estou falando humanamente agora. Tem coisas na nossa vida que parece que nunca vão mudar. Eu tenho uma história na minha vida que parece que nunca vai mudar. Quando a gente fala humanamente. Já foram tantas tentativas. Tantos esforços. Já se gastamos, já gastamos tantas energias nisso. Já lutamos tanto. Já fizemos o bem por diversas vezes. Já abraçamos. Já negamos abraço. A Bíblia diz. Tem tempo de abraçar e tem tempo de não dar abraço. Éclesiastes. Mas nada acontece. E tem histórias que parecem que são definitivas. Quadros que parece que nunca vão mudar. Só que tem pessoas que se acomodam e tem pessoas que reagem. O que você vai fazer diante disso? Deus está alertando aqui aos acomodados. E talvez você diga assim. Não, 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 não. Eu não estou acomodado. Mas você pode pensar. Você pode estar redondamente enganado acerca disso. O que você tem feito? Para que as coisas comecem a mudar. Quais as atitudes que você tem tomado? Filha amada do Senhor. Filho querido. Escolhido. O que você tem feito? Para essa história mudar. Eu vejo um homem marcado pela dor aqui. Quem é ele? A Bíblia fala dele em 1 Cronicas 4. E eu quero só fazer um resumo. A Bíblia me diz que ele era um homem notável. Porque os nove primeiros capítulos aqui de 1 Cronicas. São de genealogias. Mas o que é genealogias? Genealogia é uma sequência de pessoas que antecederam aquela geração. Seu avô, seu bisavô, tataravô. E assim vai. E você... Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de 1 Cronicas. Mas os nove primeiros capítulos não nos dão muita vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque é um negócio assim, ó. Azul, fundador de Tecoa. Ela e Nará. Nará lhe deu a usão. São só nomes. Registrada ali genealogia. E aí você diz, como é isso? Eu não estou entendendo nada. É língua estranha? Não é língua estranha. Isso aqui é... Como eu falei, não é? São genealogias. Só que aí a Bíblia interrompe. Aqui a palavra de Deus interrompe essa sequência de nomes para falar dele. De Jabez. Ou Jabes, como você preferir. As duas formas de falar estão corretas. E a Bíblia conta que ele foi um homem respeitado, que a sua mãe lhe deu este nome, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. E eu quero muito que você perceba o significado do nome dele. Porque antigamente esse era o costume das pessoas colocarem nome nos seus recém-nascidos, nomes que tivessem algum significado. Por exemplo, Abraão significa pai de muitas nações. Isaac significa sorriso. Ismael significa aquele que ouve. E Jabez, o que significa? Significa dor. Por quê? Porque a mãe dele sofreu muito no parto. E aquele menino, por lhe causar muito sofrimento, de forma marcante, a mãe coloca o nome dele de dor. Aquele que causa dores. Olha que peso. Olha que peso tão grande sobre a vida de Jabez. Carregando ali um nome completamente negativo. Um nome carregado de pessimismo. Ele que cresceu, passou a sua adolescência. E me parece que sempre muito pesado. E que ele poderia se conformar com aquele sofrimento. Ele poderia dizer assim, eu não sou ninguém aqui na minha tribo. E a isso remete a pessoas que possuem nomes até bonitos. Mas que interiormente estão como Jabez. O seu significado é dor. O seu significado é derrota. Pessoas tristes, pessoas amaldiçoadas. Ou que se sentem amaldiçoadas. Estamos passando um momento muito difícil, amado, amada do Senhor Jesus. Estamos passando por um momento difícil, não por conta de um vírus. O vírus, ele é terrível. O vírus, ele mata. Eu já tive experiências péssimas na minha família. Perdi entes queridos. Já tive a doença. Mas, eu posso afirmar para você que não é o pior mal. Estamos passando por uma crise moral. Uma crise econômica, política. Estamos passando por um momento muito turbulento na nossa história. Enquanto a pandemia, ela passa. Pautas vêm avançando. Movimentos ideológicos vêm avançando. As nossas crianças estão sendo doutrinadas dentro da escola. E não apenas dentro da escola, mas aí dentro da sua casa. Dentro deste quarto. Através de uma tela, de um computador, de um celular. Os nossos adolescentes estão sendo pervertidos, dominados. São momentos difíceis. São momentos de dores. Além das lutas que nós já lutávamos anteriormente. Desemprego. Problemas emocionais. Casamentos. Esfacelados. Eu não sei qual é a tua luta. Eu sei que você também não sabe a minha. Mas quando a gente olha aqui, amado, amada. Para o tanto de lutas que nós temos. Uma coisa nós precisamos aprender. É que em nenhum momento nós podemos baixar a cabeça para as lutas. Em nenhum momento nós devemos desanimar. Ainda que você olhe para você e diga. Mas eu tenho tudo para ser um fracassado. Eu tenho tudo para viver desanimada. A minha família. É uma família que não me dá suporte. O meu casamento. Está bem diferente daquilo que eu planejei. As pessoas que anteriormente eu podia contar. Já não conto mais com elas. Eu quero dizer a você que é tempo de você levantar a sua cabeça. E saber que com Deus existe uma saída. Aleluia. E que Deus pode fazer você se erguer do meio dessas cinzas. Deus vai fazer você se levantar a partir do momento em que você reagir. Ei, amada, reaja. E se você quiser reagir, eu tenho um recado de Deus para você. Porque Deus faz a parte dele. E você precisa fazer logo a sua. Deus está falando e falando muito forte. Deus está gritando nessa manhã. Dizendo, minha filha, reaja. Meu filho, reaja. Eu quero te levantar do pó. Eu quero te levantar das cinzas. Eu quero te erguer. Eu quero fazer coisas novas na tua vida. Eu quero promover mudanças. Eu vejo aqui aquele que era marcado pela dor, Jabez. Eu vejo que aquele que tinha tudo para ser um derrotado, ele se levantou. E ele invocou o nome do Senhor. Ele disse, eu não quero continuar desse jeito aqui. Eu não vou absorver tanta negatividade para mim. Ah, para de ficar absorvendo essas negatividades que pairam sobre você. Amado, amada do Senhor Jesus. Palavras negativas sempre vão chegar, viu? É, palavras que ferem como espada, a Bíblia diz. As palavras que vêm como flecha para arrancar teu coração para fora, sim. Deus amado, mas você em nome de Jesus vai reagir, vai dizer, eu não aceito essa negatividade sobre a minha vida. Eu não aceito, seja ela por palavras, seja ela por atitudes de alguém, por arrumadinhos de alguém, por panelinhas de alguém. Eu não aceito sobre a minha vida. A partir de hoje, a partir de hoje, eu vou reagir. Aleluia! Teu problema é grande, você vai olhar para ele com um olhar de vitória, mas você não vai ficar absorvendo a negatividade dele. Seja um problema aí no teu relacionamento conjugal. Quem sabe teu marido é um homem bruto. Que Deus te dê sabedoria para lidar com isso, para saber que tu tem um tempo. A Bíblia diz que tem tempo de abraçar e tem tempo de não abraçar. Você tem que ser uma mulher submissa, mas não um subserviente. Que Deus te dê sabedoria para você entender o certo e o errado. Para falar quando tiver que falar e se calar quando tiver que se calar. Mas independente do processo, eu digo a você nessa manhã que você precisa olhar para o problema e não absorver toda a negatividade dele. Se blindar disso, dizer Senhor me blinda para que eu não venha adoecer por dentro. Olhar com um olhar de esperança, olhar com um olhar de mudança, olhar com um olhar de vitória para os problemas da tua vida. E não ficar se matando por dentro. Como é que eu me mato por dentro, Clarissa? É você ficar murmurando, é você ficar reclamando, é você ficar desferindo palavras negativas também. Vem negatividade de fora, você joga mais negatividade ainda. Profetiza, canta, exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Invoca o nome do Senhor. Essa é a palavra de hoje. Eu olho que, enquanto tanta negatividade acontecia sobre a vida de Jabez, ele não assumiu a condição de inferioridade. Ele não ficou só lamentando e chorando. Amado, ele creu que através da oração, ele poderia mudar a sua vida. E você crê nisso? Diga assim, eu creio. Ele creu que através da oração, ele poderia mudar a sua vida. E eu quero que você diga, eu creio. E você assuma isso diante do inferno, diante do céu, diante de você mesmo. Diga assim, eu creio que através da oração, Deus pode mudar a minha história. Coloque aí, eu creio. Eu creio. E a oração dele era a seguinte, Senhor, eu te peço que me abençoes. Ele orou por ele. E, Senhor, eu quero ser abençoado por ti. Ele orou pelo problema dele. Você está orando pelo seu problema ou você só fica pedindo oração, hein? Fale diretamente com Deus, viu? Peço oração aqui. Eu estimulo você a pedir oração. Mas fale diretamente com Deus também. Olha aí o povo de Deus dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu também creio, Jesus. Eu também creio, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, saiba que aquilo que começa com sofrimento pode terminar com muita alegria, com muita realização. A história desse homem começou assim, porque com dores o dei à luz. Ele já chegou no mundo causando dor. Ele já começou a sua história com um nome completamente negativo. E isso se assemelha à história de muita gente que está me ouvindo aqui. Quem sabe teu nome não é esse. E também o significado do teu nome não tem nada a ver com isso. Mas a tua história é de muita dor. Quem sabe você foi oprimido dentro do seu lar. Ainda que tenha vivido uma vida razoável, mas não recebeu o amor, o carinho que deveria ter recebido, que poderia ter recebido. Quem sabe você teve um pai ausente, um pai ríspido. Uma mãe que, no qual você olha pra ela e sentiu falta de tantas coisas, tantas lacunas que precisavam ser preenchidas. Mas as circunstâncias da vida fizeram com que a sua mãe não pudesse preencher essas lacunas. Quem sabe na sua adolescência você foi abusada. Abusado. Na tua juventude se envolveu com drogas. No tráfico. Quem sabe hoje você está me ouvindo aí dentro do presídio. E as pessoas olham pra você e pra história da tua família. E olham como olhava pra Jabez. E dizem dor. Olham pra você e dizem, essa história é uma história de dor. Não conseguem ver nada de positivo na tua vida. E quem sabe você mesmo se olha dessa forma. Por conta do teu histórico. Por conta do que você se tornou hoje. Aleluia. Mas Deus está falando é com você mesmo. Deus hoje marcou encontro com você aqui. Através da 88.1. Através dessa live. Para dizer. Para te lembrar. Para afirmar. Que ele é Deus de coisas novas. Ele é Deus de mudança. E se você crer nessa mudança. Tome posse desta palavra. Aleluia. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Deus é Deus pra tirar você de dentro dessa lama. Deus é Deus pra tirar você de dentro dessa armadilha. Deus é Deus pra te libertar desse negócio. Deus é Deus pra renovar o teu casamento. Deus é Deus pra arrancar teu filho das garras do diabo. Mas vai invocar o nome do Senhor. Deus é Deus. Dez minutinhos. Nada. Nada. Eu oro com a irmã Clarícia. Amém. Glória a Deus. Porque antes nem orava você orava. Mas sabe que isso é muito pouco, viu? Isso é muito pouco. Deixa eu deixar você triste hoje com essa palavra. Infelizmente. Mas eu espero que essa tristeza sirva de alerta e de combustível pra você mudar essa história. Eu oro. De tarde. De tarde eu oro com o irmão Daniel. Dez minutos. Glória a Deus. Já é um avanço. Você não orava? Mas vamos mudar essa história. Vamos mudar essa história. O teu dia tem 24 horas. Vamos dedicar mais pra Jesus? Vamos. Vamos usar mais esse tempo pra glória do nome do Senhor. Assim como a gente sabe que muitas pessoas têm problemas renais. E passam tempo ali diante de uma máquina. Fazendo hemodiálise. Pra purificar o seu sangue. Quando a gente tá na oração. A gente tá purificando nossa mente. Purificando nossa alma. A gente tá limpando aquilo que não presta. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus vai fazendo coisas novas. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá ouvindo a voz de Deus dizendo. Ei meu filho, vem pra mais perto. As mudanças aconteceram na vida de Jabez. Porque ele invocou o nome do Senhor. Deus está dizendo nessa manhã mudanças. Eu faço. Mas se você estiver perto. Invoca o nome do Senhor. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Mas eu quero falar do segundo pedido aqui de Jabez. Sabe o que ele pedia ao Senhor também? Além de dizer Senhor me abençoe muito. Quinta-feira. A gente termina essa palavra. Eu quero que você decore essa oração. Pra você orar assim também. É fácil. Ele ora. Senhor eu peço que me abençoe. São quatro coisas. Quatro coisas que ele ora. Senhor eu te peço que me abençoe. A outra coisa que ele ora é que me alargue as fronteiras. Isso aqui Jabez não tá dizendo. Deus eu quero mais terras pra possuir. Não. Isso aqui Deus está dizendo. Deus alargue as minhas fronteiras. Ou seja. Deus me ajuda a viver de maneira abundante. Ou começa a pedir isso a Deus pra você ver como Deus vai fazer coisas grandes. Sabe o que é isso? Deus me faz prosperar Deus no que eu fizer. Pra glória do teu nome. Isso é lindo demais. Ele dizia assim. Deus me dá um lá abençoado. A minha família Deus. Eu quero que a minha família seja uma família grande. Eu não tô falando de honra eterna. Eu não tô falando de glória. De honra terrena perdão. Eu estou falando de glória terrena não. Eu estou falando de uma família abençoada por ti. De uma família próspera espiritualmente. De uma família que brilha aqui na terra. Porque é isso que eu quero. Eu estou falando de filhos abençoados. Eu estou falando de crianças sadia emocionalmente. Eu estou falando de adolescentes que odeiam pecado. Eu estou falando de jovens que vão procurar um casamento solidificado em ti. Eu estou falando de um casamento abençoado pelo Senhor. De um casamento puro. De um casamento santo. Deus me alarga as fronteiras. Ou seja. Me ajuda a viver de maneira abundante. Aleluia. E eu não quero pouca coisa não Deus. Eu não quero pouco poder. Oh aleluia. Eu quero um negócio impactante. Eu não quero pouca glória não. Eu quero grande. Eu quero coisa grande. Eu quero muita glória Deus. Dentro da minha casa. Peça com ousadia. Como quem pede para um pai. E ele confia aqui que a bênção de Deus ela chega. Para ele avançar. Para ele sair daquele mundinho dele de dor. Oh Jesus. Amado. Você. Olha aí para a sua história. E você vê tanta dor. Você não precisa ficar aí dentro desse mundinho não. Deixa eu falar um negócio muito sério aqui para você. Você não precisa abraçar a dor. E ficar lá amando a dor não. Porque tem muita gente que faz isso. Sabia? Acorda? Acorda? Ai meu marido. Me faz sofrer demais. Ok? Quantas vezes por dia você tem orado. Para pedir sabedoria a Deus. Para você. Tomar decisões sábias. Me diz. Me diz. Eu não estou dizendo a você o que fazer não. Porque eu não sei a tua história. Eu não sei os detalhes. Eu não sei como você age. Eu estou falando de tomar decisões sábias. Quem sabe você muitas vezes está cooperando. Para que essa desgraça aconteça. Como eu coopero para que alguns problemas aconteçam dentro da minha casa. Mas será que eu tenho pedido a Deus visão espiritual para ver. Algumas coisas onde eu estou errando também para mudar. Para ver onde eu posso interromper alguns ciclos de contenda, de brigas dentro da minha casa. Ou eu fico só com a cabeça baixa. Ou eu só abraço a dor. E fico ó como isso dói. Meu Deus. E ali eu vou ficando cada vez mais vazia. Eu vou ficando cada vez mais doente. Eu vou ficando cada vez mais amarga. Eu vou ficando cada vez mais pessimista. É o que eu comecei falando nessa palavra. Ou você reage. Ou você fica desse jeito. Ou você levanta a cabeça e diz assim. Deus vai mudar essa história. E eu vou invocar o nome do Senhor. E eu não vou me agarrar com a dor e ficar amando a dor. E ficar declarando minha paixão pela dor. Você sabe o que é isso? É aquele sentimento de auto-piedade. É querer que todo mundo olhe para você. E tenha pena de você. Achar que todo mundo tem a obrigação de ajudar você. Ninguém tem a obrigação de lhe ajudar não. Se Deus tocar no coração de alguém para te ajudar. Ele vai te ajudar. E Deus toca. Deus faz. A Bíblia me diz que quando Deus levou o povo pelo deserto. Ele mandava pão cair do céu. Ele faz. Ele ajuda. Agora não fique cobrando das pessoas. Como se as pessoas tivessem a obrigação de ajudar você. De estar ouvindo uma hora no telefone. De estar disponível quando você quer. É bom ter amigos. É bom ter pessoas para desabafar. Mas nem sempre a gente vai ter isso. E ninguém tem a obrigação de fazer nada por ser ninguém. Porque se você achar que as coisas são assim. Você vai se decepcionar. Está entendendo? Você vai viver frustrado. E mais frustrado ainda. Você precisa, amado ou amada do Senhor Jesus, saber que a dor existe. O nome de Jabez mudou, Clarice? Não. O nome dele continuou dor. Mas ele não se abraçou com a dor. Eu estou querendo dizer a você com essa palavra. Que a dor, ela existe. A dor pode continuar. Mas você não precisa se abraçar com a dor. Você precisa se libertar dela. Você precisa pedir cura de Deus. Você precisa trabalhar o seu entendimento. Trabalhar a sua mente. Você precisa mergulhar na oração. Você precisa buscar ajuda também emocional. Mas você precisa olhar para a dor e dizendo assim. Ei, você não vai me dominar. Comece a olhar para essa dor a partir de hoje e dizer a ela. Você não vai me dominar. Você não vai inundar meus pensamentos. Você não vai me deixar doido. Você não vai terminar de me matar, não. Ei, dor. Hoje eu estou reagindo a você. Você vai continuar insistindo. Você vai continuar existindo. Mas eu não me curvo a você. Você está entendendo? Porque se você está esperando a dor acabar. O seu nome mudar. Para as coisas começarem a mudar, amado. Ih. Pode ser que ela ainda exista por muito tempo. Quem sabe até a volta de Jesus, hein. E você não vai continuar aí desse jeito, não. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim. Olha lá. Ela passa pela dor. Mas ela passa dando glória a Deus. Ela é uma pessoa que tem palavra de bênção. Ela é uma pessoa que abraça. Ela é uma pessoa que estende a mão ao necessitado. Ela põe a mão no bolso e ajuda. Ela sofre tanto. Mas ela não se deixa ser dominada, contaminada pelo sofrimento dela, não. Você sabe o que é isso? É Deus na vida dela. E aí, amada. Você prega o evangelho muito mais do que quando você pega o microfone na igreja. Quando você vive uma vida dessa forma, você está pregando aonde você vai. Não precisa nem falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, eu quero ter uma vida abençoada, Deus. Eu não quero viver nessa vida mesquinha, nesse mundinho de dor. Eu quero uma vida abundante. Eu estou passando uma prova dentro de casa, mas eu quero ser uma pregadora do evangelho. Entendeu? As portas se fecharam. Mas enquanto eu estiver lutando para Deus abrir as portas, eu estou me especializando numa área. Eu estou procurando o que fazer. Eu vou aprender a fazer bolo. Eu vou aprender a costurar. Eu vou aprender a bordar. Eu vou aprender a pintar. Eu vou aprender a construir isso aqui. Eu vou me envolver com fulano. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parado. Eu quero viver de maneira abundante. Eu não vou ficar dependendo de auxílio do governo, não. Eu não vou ficar dependendo de esmola de fulano cicrano, não. Se fulano cicrano quiser me ajudar, amém. Mas eu vou me levantar. Eu vou reagir nesse negócio. Eu quero viver de maneira abundante. Eu vou meter a cara e vou fazer. Eu vou vender cachorro quente lá na esquina. Amado, aqui está falando de prosperidade. De prosperidade. Eu vou sair e vou colocar meu currículo. E depois que eu colocar meu currículo lá, 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 eu vou lá no sítio de oração para Deus me abençoar, para eu orar, para eu entregar ao Senhor, crendo que eu vou receber uma ligação ainda essa semana. Vida abundante. É quem vive pela fé. É quem não fica preso a limites humanos. Porque o homem põe limite nas coisas. Mas quem vive com Deus não tem limite. Quem vive com Deus vê muito além. Glória. Ele buscou a bênção de Deus. Senhor, me alargue as fronteiras. Não está falando só de terra. Ele está clamando a Deus por oportunidades. Por coisas grandes. Eu não nasci para ter só isso. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa na minha vida ainda. A minha família. Aleluia. É uma bênção do Senhor. Eu vou lutar por ela. Eu vou me dedicar mais em oração pelos meus filhos. Para conduzi-los no caminho de Deus. O meu casamento está assim hoje. Mas eu vou me esforçar. Eu quero ver um casamento próspero. Eu vou parar de ser essa amargurada. E vou me tornar abençoada. Eu agora vou mudar aqui algumas atitudes. Dedicar-se. Eu me ajudo. Eu vou entrar no propósito de oração uma semana, um mês. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Mas eu não vou ficar parado. Você está entendendo? Ele está dizendo assim. Senhor, eu não vou ficar conformado com esse negócio. Não é dor, é? Meu nome é dor? Mas eu não quero ficar nesse sofrimento, não. Eu quero os meus caminhos abertos, Deus. Minha vida começou mal, mas vai terminar bem. Aleluia. Aleluia. Porque eu vou invocar o nome do Senhor.